E aqui fora a gente vê essas paredes descascadas, não dá nada, né, pra ouvir aí, mas lá dentro é muito bonito. E aqui fora a gente vê essa paredes descascadas. E aqui fora a gente vê essa paredes descascadas, não dá nada, né, pra ouvir aí, mas lá dentro é muito bonito. E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.